Nossa lista de jogos em promoção essa semana tá ótima! Além de jogos baratinhos, separamos alguns jogos que muitos de vocês não conhecem, mas que vale a pena conferir! Hey players, sejam muito bem-vindos a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além! Se por um acaso você ainda não viu nossa lista de jogos em promoção da segunda semana de maio, vou deixar o link aqui na descrição, tem jogo lá que ainda tá valendo, ainda tá em promoção, hein? E se você é Team Físico, também vou deixar aqui na descrição alguns jogos pra você colocar na sua prateleira e aumentar a sua coleção e players, com destaque no Pro Controller que tá num preço muito bacana, você podendo parcelar tudo isso em 12 vezes e com segurança, beleza? Crisis 3 Remastered Outra vez? Outra vez sim, o que eu posso fazer? Outra vez, porque ele tá pela segunda vez com seu menor preço histórico, ação e tiro em primeira pessoa por 91,77 até o dia 26, No Chile, um pouco mais em conta, 76 e 19, um pouco bastante, né? Realmente! Crisis 2 também tá em promoção por 91,77 aqui no Brasil, mesma promoção 40% e até dia 26 também. Na Steam, esse jogo tá saindo por 89 reais, nota na Metacritic 76, tempo de campanha 12 horas, o custo hora 7 reais e 65 centavos nessa métrica, tá? Demen Greens, Plastic Warfare com 80% de desconto, tiro, ação e multijogador, está em PTBR e nós gostamos assim, por 9 reais e 99 centavos até o dia 20, no Chile, 8 e 23, já na Steam, 20 reais e 69 centavos, nota no Metacritic não tem, tempo de campanha 4 horas, mas dá pra fazer muito mais que isso, beleza? O custo hora nessa métrica tá saindo por 2 reais e 50 centavos. Overlanders com 92% de desconto, corrida, tiro, multijogador e ação por 9,99 até o dia 26, na Steam 47,49, nota no Metacritic é 6,4 pelos usuários, tempo de campanha 3 horinhas, mas dá pra fazer mais que isso também, nessa métrica o custo hora sai por 3 reais e 33 centavos. Lego Harry Potter Collection, 80% de desconto, aventura e ação por 49,99 até o dia 22, na Steam, esse jogo é dividido, tá? Do 1 ao 4 e do 5 ao 7, como se fossem os filmes, do 1 ao 4 tá por 29,99, e do 5 ao 7 o mesmo preço, 29,99, os dois juntos 59,98, nota no Metacritic é 73, tempo de campanha 55 horas, o custo hora por apenas 91 centavos. Goblin Sword, ação, plataforma, aventura e RPG, por 10 reais e 36 centavos, até o dia 1º, No México, 9,75, Metacritic, 8,2 pelos usuários, tempo de campanha 14 horas, o custo hora 74 centavos. Scribnaut Mega Pack, 85% de desconto, aventura e puzzle, está em PTBR, nós gostamos assim, por 29,99 até o dia 22. Na Steam, o Unlimited, está por 36,99, é só o primeiro jogo, nesse pack vem, dois jogos, o Scrubba Naut, e o Scrubba Naut DC, bem divertido. Metacritic 76, tempo de campanha 26 horas, o custo hora 1 real e 15 centavos. Hell Warders, a ação para até 4 jogadores no online, está em PTBR. Continuemos assim, continuemos assim, com jogos em PTBR, saindo por 38 e 22, até o dia 22. No Chile, um pouco mais em conta, 31 e 73. Na Steam, 27,99. E você pode estar falando, nossa, mas esse jogo está mais barato na Steam, mas players, olha só, a diferença é pouca, a diferença é pouca, vale a pena você poder ter esse jogo aí, à sua disposição, enquanto você dá aquela bela desestressada, com o seu portátil na mão. A nota no Metacritic, não é lá muito boa, 48, tempo de campanha 10 horas, o custo hora, 3 reais e 82 centavos. No Reload Heroes, tiro ação, grupo e aventura, por 10 reais e 39 centavos, até o dia 22. Nos Estados Unidos e no México, está um pouco mais em conta, mas players, toma cuidado, comprar lá, só por comprar, não vale a pena, por causa da taxa do cartão, só compre lá, se você tiver moedas de ouro, para gastar. Metacritic, não tem, tempo de campanha, 5 horas, o custo hora, 2 reais e 8 centavos. Quest Hunter, tem demo, dá para testar, ação e aventura, e até 4 jogadores, no local e no online. Players, tem PTBR, mas não tem no Brasil, vai entender. Está saindo por 8 dólares e 99 centavos, convertido, dá 45 reais e 49 centavos. Não mexe com pouco, mas em conta, 43 e 82, até o dia 29, beleza? Na Steam, ele está um pouco mais em conta, por 37,99, só que a lógica é a mesma, como dá para jogar até 4 pessoas junto, muito mais gostoso, você jogar sentado no seu sofá, com seus amigos, até mesmo com aquele pentelho, do teu irmão, do que você jogar sozinho no PC, concordam? Nota no Metacritic, é 7 pelos usuários, tempo de campanha, 22 horas, o custo hora, sai por 1 real e 99 centavos. NBA 2K 22, com 84% de desconto, jogo de esporte, de basquete, por 47,98, até o dia 22. No Chile, 41,39. Se você está de olho no pacote de aniversário, ele está com 67% de desconto, saindo de 499,50, ô louco bicho, por 164,83. Na Steam, por 47,98, até o dia 18, depois ele volta para o preço normal, de 300 reais. Metacritic é 68, tempo de campanha, 125 horas, o custo hora nessa métrica, está saindo por 38 centavos. Players, vamos avaliar também os jogos, que não estão valendo a pena, pegar no seu Switch, mas lembrando que se você divide conta, ou se você só tem o seu híbrido para jogar, ainda são bons jogos, e você pode aproveitar. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Dungeons of Dreadhawk, com 50% de desconto, puzzle, aventura e RPG, por 25 dinheiros, até o dia 26. No Chile, 23,52. Na Steam, 8,69. Nota no Metacritic, 81. Tempo de campanha, 6 horas, o custo hora por 4 reais, e 17 centavos. Subnautica, aventura em PTBR, fala aí, gostamos assim, 89,95, até o dia 26. No Chile, Players, bem mais em conta, 51,75. E na Colômbia, 48,64. O Subnautica Below Zero, também está no mesmo preço, beleza? Na Steam, 28,99 cada, tem o pacote com os dois juntos, que sai por 52,18. Metacritic, 8,5 pelos usuários, e 4,5 pelos usuários, no segundo jogo. Tempo de campanha, 55 horas, e 32 horas, e o custo hora sai por 1,64, e 2,81 reais. Earthlock, tem demo, dá pra testar, está em PTBR, gostamos assim, aventura e estratégia, por 28,62, até o dia 26. No México, 25,34, e nos Estados Unidos, 27,22. Já na Steam, 10,43 reais, até o dia 18, depois ele volta pro preço normal, de 57,99. Metacritic é 73, tempo de campanha, 31 horas, o custo hora sai apenas por 92 centavos. Call of Juarez, também está em PTBR, só que não está na e-shop do Brasil, vai entender. Arcade, tiro em primeira pessoa, por 7,99 dólares, tô metido em cents, olha só. Considerando aí o dólar, a cotação atual, sai por 40,43 reais, até o dia 24. No México, um pouco mais em conta, 35,26. Já na Steam, bem mais em conta, 14,99 reais, até o dia 23, depois ele volta pra 44,99, seu preço full. Nota na Metacritic é 72, tempo de campanha, a 14 horas, o custo hora sai por 2,91 reais. E, players, sabe o que seria legal pra caramba? Você se inscrever aqui no canal, lógico, pô, se inscreve aí, é a melhor promoção que tem, é grátis, grátis até injeção na testa, grátis até ônibus errado, e olha só, grátis se inscrevendo aqui na NTD Games. Conto com vocês dando essa força, beleza? Essa foi a análise dos jogos em promoção da terceira semana de maio. Espero que vocês tenham gostado das promoções, e espero que vocês façam boas aquisições pra poder aproveitar o seu Soul Witch. Eu sou o Sam, nos vemos no próximo vídeo, nos campos de batalha, ou então mandando mensagem pra Nintendo, perguntando, Nintendo, qual que é o problema? Coloca os jogos aqui no Brasil, pô. Legendas por TIAGO ANDERSON